O maior aniversário que Pedro do Rosário já vivenciou. Durante três dias, a festa de 27 anos no município teve gincana, ciclismo, cavalgada, desfile cristão com show gospel e encerrando com o maior show da história, na praça de eventos com o cantor Wesley Safadão. Uma gestão de amor pelo povo que anda de mãos dadas com importantes parceiros que fazem o município se desenvolver a cada dia. Fico muito feliz em poder retornar ao município que me adotou, me abraçou. Parabéns Pedro do Rosário, parabéns Tocacerra e parabéns população desse município importante no nosso estado do Maranhão. Então muito obrigado prefeito Tocacerra, muito obrigado população de Pedro do Rosário e feliz aniversário pelos 27 anos de emancipação política. Grande abraço. Pedro do Rosário completando 27 anos de emancipação política. E nós, grupo Tocacerra, prefeito Tocacerra, Fábio Mendes, toda sua equipe, Câmara de Vereadores, estamos fazendo aí aquilo que vemos sempre cumprindo, é fazer o melhor pelo povo. Transformar Pedro do Rosário em um canteiro de obra. E tivemos a festividade, que festividade linda, maravilhosa para o nosso povo. Cerramento com o ex-estafadão para fazer o povo se divertir, brincar, sorrir, dançar, porque a gente tem que fazer isso. Trabalhar, mas também compartilhar a felicidade com o povo. São os 27 anos de Pedro do Rosário, de emancipação política no nosso município, e vocês merecem. Parabéns Pedro do Rosário. Pedro do Rosário, mais uma vez, parabéns nesses 27 anos. E a gente que faz a cultura do município, que faz essa gestão, Tocacerra, só tenho a agradecer a toda a população pedro-rosariense. A gente precisa agradecer a gestão do prefeito Tocacerra pela sensibilidade de estar olhando para o povo de modo geral. É visível a mudança no município. E valorizar a cultura, proporcionando a população de modo geral. É um momento muito especial em nosso município. Queremos agradecer o trabalho do nosso prefeito Tocacerra, ver hoje nossa cidade. Só quem ganha é o povo de Pedro do Rosário. Está de parabéns o prefeito, está de parabéns a Câmara de Vereadores. É um momento que cada Pedro do Rosário se sente orgulhoso de ter uma cidade e de ter um gestor que hoje se preocupa com a população. Uma Câmara de Vereadores também que acompanha o prefeito e que está sempre ao lado do prefeito fazendo o melhor para Pedro do Rosário. Pedro do Rosário está de parabéns por estar excediando esse evento de tamanha importância que é o aniversário de 27 anos da nossa querida Pedro do Rosário. E dizer que Pedro do Rosário hoje é uma cidade que vive feliz, uma cidade que está cada dia mais evoluindo. Isso nós devemos ao esforço do nosso povo também que nos colocou aqui, ao nosso prefeito Tocacerra e à Câmara de Vereadores. O Pedro Rosariense comemora os 27 anos da nossa querida cidade, Pedro do Rosário. E assim, é cheio de gratidão que a gente recebe mais um aniversário da nossa cidade. Com muito trabalho do nosso prefeito Tocacerra, com muito empenho, a gente vê o dia a dia, a cidade mudou, a gente quer a nova. Estou muito feliz de estar aqui em Pedro do Rosário, como você falou, era uma data que já estava marcada há algum tempo atrás, foi adiado por conta da pandemia. E o que legal, cara, a gente está começando realmente, de fato, pelo Maranhão, porque nós tivemos o show do weekend no México. Parabenizar toda a cidade de Pedro do Rosário, agradecer a todos os visitantes das cidades próximas aqui. Obrigado, Tocacerra, pelo convite. A gente já estava marcado para vir aqui há muito tempo. Então, nossa missão é levar alegria para essa galera aí, para comemorar da melhor forma. Parabéns, Pedro do Rosário. Cidade boa de viver. Lugar de gente feliz. E aí Obrigado.